Hummm, vamos relembrar o Dono do Mundo, um grande e polêmico sucesso da TV Globo que completou 30 anos, um maravilhoso elenco e infelizmente alguns atores já partiram, então vamos relembrar, curte, se inscreve, aperta no sininho, agora, tudo agora, bloco social, o Dono do Mundo começando. Oi gente, não esquece, curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal, é super importante. Vamos aos atores de O Dono do Mundo que já partiram, começando por Paulo Goulart que deu vida ao Altair, o marido da Nisette Bruno, faleceu aos 81 anos em 2014, vítima de câncer, O Tempo e o Vento, 2014, foi seu último trabalho na TV, e O Dono do Mundo, um grande ator brasileiro, Hugo Carvana, deu vida ao Lucas, o ator faleceu aos 77 anos, também em 2014, vítima de câncer, O Brado Retumbante, foi seu último trabalho. Uma grande atriz brasileira, Odete Lara, deu vida à Esther, nesse grande sucesso brasileiro, ela faleceu aos 85 anos, em 2015, sua última novela foi Pátria Minha, ela foi vítima de infarte. Teve também Cláudio Corrêa e Castro, dando vida ao Vicente. Cláudio Corrêa é um dos recordistas de novela da TV Globo. Faleceu aos 77 anos, em 2005, vítima de causas naturais. Chocolate com Pimenta, seu último trabalho. Daniela Pérez deu vida a Iara, em O Dono do Mundo. A atriz nos deixou jovem, 22 anos, em 92, de copiar uma sua última novela, ela foi assassinada, muita gente sente até hoje. Nildo Parente foi um coringa para vários atores, aparece fazendo participações em várias novelas. Deu vida ao Alceu, faleceu aos 75 anos, em 2011, vítima de AVC. Olha só, Fernanda Young, escritora, deu vida a Jurema. Essa foi a primeira novela dela na Globo, como atriz. Faleceu aos 49 anos, em 2019, vítima de asma. É difícil o Paraíso, 2017, seu último trabalho. Outro coringa de novelas, foi o Ivan Cândido, deu vida ao Adolfo. Ele faleceu aos 84 anos, em 2016, vítima de pneumonia. JK, em 2006, foi seu último trabalho. Tinha também Milton Moraes, que deu vida ao Lopes Rezende. Ele era o pai do noivo, aquele noivo dessa história. Faleceu aos 62 anos, em 93, e esse foi seu último trabalho. Ele foi vítima de problemas cardíacos. Jesse Valadão, bom, era um ator super conhecido do cinema. Fez algumas novelas, e nessa ele participou como Tabajara. Faleceu aos 76 anos, em 2006, vítima de problemas respiratórios. O John Herbert, muita gente conhece de várias histórias. Ele deu vida ao Hernandes. Foi casado com Eva Vilma. Faleceu aos 81 anos, em 2011, vítima de problemas pulmonares. Três Marias, seu último trabalho. Muita gente lembra dessa moça. A Cláudia Magno, que deu vida a Flávia Araripinho, dono do mundo. Faleceu aos 34 anos, em 94, vítima da AIDS. Sonho Meu, foi sua última novela. Tinha também nessa história Daisy Tenório, que deu vida a Eva. Ela faleceu aos 33 anos, em 93. Mulheres de areia. Foi sua última novela. Ela faleceu vítima de um acidente de carro. A quarta atriz, que faleceu com menos de 40 anos. E o dono do mundo, foi Monique Alves, que deu vida a Isaura. Faleceu aos 32 anos, em 94. Vítima de leucemia. E essa foi sua última novela. Tinha também, nesse grande sucesso, o Tony Ferreira, que deu vida ao Moraes. Faleceu aos 51 anos, em 94. Vítima de insuficiência respiratória. O Portador, em 91, foi seu último trabalho pra TV. Outro querido ator, que brilhou em Vale Tudo e tava lá em O Dono do Mundo, foi o Jairo Lourenço, que deu vida ao Ismael. Ele faleceu aos 60 anos, em 2021. Vítima de AVC. Fez malhação e fez muita coisa legal. E aí, gostou de relembrar O Dono do Mundo? Que outra novela eu posso relembrar aqui? Deixe a sua mensagem agora mesmo, que a gente atende seu pedido. Ploto social. Tchau, tchau.